Para você que acompanha a página Lira Notícia, bom dia! Notícia muito triste, bebê de um ano morre atropelado por acidente pela própria mãe. Fato foi registrado aqui no Ceará. Um bebê de um ano e três meses morreu após ser atingido pelo carro da própria mãe enquanto ela dava marcha ré para tirar o veículo da garagem, fato que aconteceu em Pacajus, na região metropolitana de Fortaleza. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a criança ainda chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu e foi a óbito. A mãe da criança não foi localizada pela imprensa para falar sobre o acidente. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e atendeu a ocorrência. O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Pacajus, unidade que realiza a investigação e depoimentos para elucidar os fatos. Fato muito triste ocorrido em Pacajus, onde uma mãe, ao dar a ré para tirar o carro da garagem, acabou atropelando o seu filho, um bebê de um ano e três meses. Infelizmente, um fato muito lamentável e esses casos sempre vêm acontecendo. Muitos casos dessa natureza acontecem quando alguém vai tirar o carro da garagem, o veículo. Às vezes a criança está por perto, a pessoa está dentro do carro, não vê. E ao dar a marcha ré, acaba atropelando a criança. Um fato muito triste. Infelizmente, o bebê não resistiu aos ferimentos e faleceu. Um ano e três meses, como é que não fica também a cabeça de uma mãe dessa? Como é que não fica essa família? Pelo descuido, uma bobeira que deu, uma criança perde a vida. Deus tenha misericórdia desta família. Deus possa se confortar. E as pessoas também possam ter mais atenção na hora de conduzir um veículo e estar perto de crianças. Complicado. Apoie a página Lira Notícias enviando estrela. Você envia estrela, essa estrela amarela. Que tem perto da opção curtir e comentar. Tem a opção enviar estrela. Você envia e apoia a página Lira Notícias. Drogaria Águia. Drogaria Águia no centro de Varjota. Com atendimento farmacêutico. Acompanhamento de diabetes, hipertensão e colesterol. Consulta farmacêutica. Aplicação de injetáveis. Auto cuidado. Emagrecimento. Drogaria Águia. Sua farmácia com atendimento completo em Varjota. Na rua Clóvis Ximene 610 no centro. Telefone WhatsApp 999463100. Lojas Hiper Eletro e lá. Em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Paulino K. A melhor concessionária da região em Varjota. Mercantil Sextão do Lar. O Leopoldo em Heriotaba. Próximo ao Galpão dos Ferrantes. A qualquer momento, novas informações aqui na página Lira Notícias. Bom dia. 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 Bom dia.